Gente, o Face Mini! Olá, Rafa Rocha! Estou deixando meu filho aqui para você cuidar dele. Eu tô sentindo um cheiro estranho. Vamos já pro banheiro. Vamos tomar banheiro! Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha. Eu sou a Rafaela. E hoje eu estou de folga! É isso mesmo, pessoal. Hoje é o dia do papai com as crianças. Então ele levou o Lucas e a Manu lá no Lugão. A gente tem bastante doce. E eu fiquei aqui em casa sozinha. Então eu vou aproveitar que eu tô sozinha. E vou fazer hidratação no meu cabelo. Que tem uns 15 dias que eu não faço. Vou fazer minha unha da mão e do pé. Porque já tá ficando feia. E vou aproveitar, pessoal, pra relaxar, né? Porque, ó... Com o Face aparecendo aqui. Yellow, Blue, Paz. Esse pessoal todo vindo aqui, eu não consigo cuidar do meu visual. E eu preciso ficar bonita, né, pessoal? Então, ó... Se você quer que eu tenha um dia de folga, já vai deixando aquele like. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva. E deixa muito, 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 muito like, pessoal. Eu vou sentar... Ih, o Lucas esqueceu o celular dele aqui. Ó, esqueceu o celular. Daqui a pouco ele deve estar ligando pra cá. Vou sentar aqui e vou relaxar um pouquinho. Ai, como é bom o silêncio às vezes, né? Como é bom ficar assim. Ué? Bateram na porta. Ah, deve ser o Lucas que esqueceu o celular. Quer apostar? Lucas? Será que é o Lucas? Vamos ver quem é. Gente! Olha quem acabou de aparecer aqui na nossa casa! O Face Mini! Entra! Pode entrar, Face Mini! O que é isso? Face Mini! Vem aqui! O que é isso aí na sua mão? Gente! O Face Mini acabou de aparecer aqui e trouxe um papel e ele não para de fazer bagunça. Vou botar. Peraí, deixa eu ver o que tá escrito aqui. Olá, Rafa Rocha. Estou deixando meu filho aqui para você cuidar dele por um dia. Cuide bem dele, pois preciso resolver os problemas. E não tenho com quem deixá-lo. Boa sorte, Face! Face! Gente! O Face deixou esse menino bagunceiro aqui na minha casa hoje. Logo no dia que eu tenho de folga. Logo no meu dia da beleza. E ele não para quieto, pessoal. Olha só! Olha só, Face Mini. Não pode mexer aqui, hein? Isso aqui é meu e não pode quebrar. Isso daqui é espinha. Não, é espinha. Não pode mexer, tá? Não pode... Vem aqui, Face Mini. O que você tá fazendo? Face Mini, você precisa ficar quietinho. Gente, se o Face deixou o filho dele aqui, isso quer dizer que eu adotei o Face Mini. Eu vou ter que cuidar dele por um dia. Será que eu vou conseguir? Será que esse Face Mini vai deixar a minha casa organizada? Ah, eu não acredito nisso. Face Mini, o que você tá fazendo? Você tá fazendo muita bagunça. Gente, eu não tô acreditando. Não tem modos. Ei, não pode fazer bagunça na minha casa. Você tá muito levado. Gente, olha o que ele tá fazendo. Já sei, eu tenho uma ideia. Olha o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou conquistar o coração dele. Olha o que eu vou dar a ele. Olha lá, gente. Ele não para quieto. Ele tá fazendo muita bagunça. Ele tá mexendo em tudo. Olha lá. Ele achou o telefone do Lucas. Esse telefone não é seu. Não pode jogar. É do meu filho. Deixa aí. Olha aqui, Face Mini. Olha o que eu trouxe pra você. Senta ali, ó. Senta no sofá que eu vou te dar. Ó. E fica bonitinho. Você quer? Mas eu não vou te dar. Você quer? Mas eu não vou te dar. Você quer? Mas eu não vou te dar. Você quer? Ele pegou. Me dá aqui, Face Mini. Então senta. Eu vou te dar. Pode sentar. Senta. Pessoal, agora é a hora. Eu vou aproveitar que ele tá sentadinho, quietinho. E vou tentar educar esse menino. Porque o Face, pelo que eu tô vendo, não consegue fazer. Senta aí, Face Mini. Eu vou te dar um chocolatinho. Eu vou abrir aqui pra você, hein? Face Mini. Já que eu sou a sua babá por um dia, eu vou te ensinar algumas coisas. Senta aqui. Ó, vou te dar o chocolate. Abre a boquinha. Isso. Tá gostoso? Tá muito bom? Então, Face Mini, presta atenção. Não pode fazer bagunça na casa das pessoas. Quando você for na casa das pessoas, tem que ficar quietinho. É muito feio fazer bagunça na casa das visitas. Mas, vem aqui. Olha, pessoal. Como que ele tá quietinho. Eu acho que tá fazendo efeito. Vou falar mais coisas bonitas pra ele. Face Mini, você não pode fazer bagunça na casa das pessoas. Você tem que respeitar as pessoas. Ué, gente. Será que ele dormiu? Ué, tá me trolando, é? Face Mini, eu já falei pra você que não pode ficar pulando na casa dos outros. Peraí que eu vou resolver esse problema aqui, pessoal. Olha só o que eu vou dar pra ele. Você quer a batatinha, Face Mini? Não, peraí. Preste atenção que eu vou falar com você. Não. Não, não, não. Senta aí. A gente não pode ser guloso. A gente tem que esperar as pessoas darem pra você. Você não pode ficar atacando a comida das pessoas, não. Oi, oi. Minha malucação, né, gente? Parece que eu quero comer a batata toda. Mas eu não posso comer a batata toda, não. Eu vou dar pra ele. Você quer? Você quer? Você quer? Toma, toma, vou dar. Toma. Ele comeu. Então senta agora aí, Face Mini. Eu, hein? Facezinho levado. Face Mini, senta aqui agora. Gente, ele não para de fazer bagunça. Eu não tô inventando isso mais, não. Eu tô achando que o Face tem razão. Esse menino não tem modos. E como eu virei babá dele, eu vou colocar de castigo. Senta aí, tá de castigo. Senta aí que eu quero falar com você. Face Mini, é o seguinte. Você promete que você vai se comportar? Eu prometo. Eu vou ser um bom menino. Você promete que você não vai fazer bagunça na casa das pessoas? Eu prometo. Eu vou ser um bom menino. Você promete que vai arrumar a minha casa agora que você fez bagunça? Eu prometo. Eu vou ser um bom menino. Então, pode começar agora a arrumar a minha sala. Aqui, ó. Pega as almofadas, coloca lá. Pode começar a arrumar, porque eu tava aqui de boa no meu dia de beleza. Pensando em fazer a minha hidratação no cabelo e você apareceu. Arruma tudo aqui bonitinho. Olha, gente. O Face Mini tá arrumando tudo, olha. Ele tá pegando as almofadas. Ele tá colocando... Gente, mas ele é muito doido. Ele tá colocando no sofá. Eu acho que ele aprendeu a lição. Aqui, ó. Tem a almofada aqui. Coloca lá. Isso. Aqui também. Aqui também tem. Vamos lá. Bota lá. Mas é assim que bota, Face Mini? Ah, eu acho que ele aprendeu mais ou menos. Face Mini? Eu tô sentindo um cheiro estranho. Vem aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pera aí. Que que é isso? Vem aqui. Face Mini? Quanto tempo que você não toma banho? Não. Eu nunca tinha. Porque meu pai nunca deixou eu tomar banho. Seu pai nunca deixou você tomar banho? Ah, não. Ele é o cachecão. Não. Isso vai acabar é agora. Vamos já pro banheiro. Não, não, não. Não quer. Quer sim. Vem tomar banho. Vem tomar banho, Face Mini. Gente, esse Face Mini nunca toma banho. Não. Levanta do chão. Vamos tomar banho. Para de fazer pirraça. Eu vou pegar você. Eu vou pegar. Vamos tomar banho sim. Que que é isso? Aqui em casa todo mundo toma banho. Não tem ninguém que fica sujo não. Eu, hein. Nunca tomou banho. Vem. Não, não, não. Eu vou morrer. Não. Vem tomar banho, Mini Face. Vamos entrar. Entra aqui. Gente, o Mini Face não quer tomar banho. Mas ele vai tomar banho é agora. Vamos ver se a água tá quentinha. Vamos tomar banho. Tomando banho, Mini Face vai ficar cheirosinho. Vou passar shampoo. Porque tem que ficar cheiroso. Ó, shampoo. Quanto tempo você não lava a cabeça? Hein? Quanto tempo você não lava a sua cabeça? Mil anos. Mil anos? Você tá doido? Vamos tomar banho. Fica limpinho. Deixa eu ver se tá cheiroso. Deixa eu ver. Muito bem. Agora, ó. Sabonete. Levanta o braço. Levanta o braço. Levanta o braço. Embaixo do braço. Me dá o pé. Me dá o pé. Me dá o outro pé. Anda logo, Mini Face. Eu não tô brincando, não. Muito bem. Vamos tirar agora a espuma. Bora. Muito bem. Bom, banho tomado. Agora a gente vai secar esse Mini Face. Vem. Gente, olha como o Face Mini tá limpinho. Tá cheiroso. Tá feliz. Você tá feliz, Face Mini? Não. Esse cheiro é muito ruim. Ah, gente. Não acredito que tá cheiroso. Mas eu passei perfume nele. Passei shampoo. Você tá cheiroso. Deixa eu ver. Hum. Cheirinho de neném. Bom, Face Mini. O seu pai tá demorando muito. Pega a sua carta aqui. E vou te botar de volta ali pra sua casa. Que seu pai te pegue logo aqui. Porque eu não tô aguentando, não. Realmente. O Face tem razão. Você é muito levado. Acho que tô. Acho que tô. Tchau, Face Mini. Vai pra sua casa. E sua volta só. Daqui a uns 5 anos. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.